Já trazendo em destaque alguns trechos dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que levou à suspensão do X. O documento tem 50 páginas e lista os motivos que levaram a essa determinação. No texto, Moraes diz que Elon Musk, dono do X, por mais de uma oportunidade, demonstrou total desrespeito à soberania brasileira, em especial ao poder judiciário, colocando-se como verdadeiro ente supranacional e imune às legislações de cada país. Em outro trecho, que trazemos também em destaque, o ministro diz que o descumprimento das decisões judiciais e do pagamento das multas por parte de Elon Musk são reiterados, conscientes e voluntários, além da tentativa de instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais brasileiras, inclusive durante as eleições municipais de 2024. O ministro destacou ainda a demora da plataforma em combater a atuação de grupos extremistas e milícias digitais nas redes sociais, com massiva divulgação de discursos nazistas, racistas, fascistas, de ódio e antidemocráticos.